Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, sabe? Porque vamos falar mais uma vez da Fazenda das 2018. Ela acabou? Não, quer dizer, acabou. Mas as polêmicas, as tretas não acabaram de jeito nenhum. E nesse vídeo aqui, vamos falar de Léo Stronda e também da Luane Dias, ok galera? O que acontece é o seguinte, o que vocês acharam do namoro deles dentro do reality show? O que vocês acharam? Comenta aqui, era bom? Mais ou menos? Ruim? E agora sim, vamos dar detalhes nesse vídeo aqui do que está acontecendo. Pessoal, é o seguinte, já no início desta semana, Léo Dias havia dito que tinha sido finalizado, terminado, encerrado o namoro de Léo Stronda com Luane Dias. Porém, eles acabaram ficando na casa, meio que contornando a situação, dizendo que eles estavam juntos. Luane Dias apareceu no meio da semana, chorando muito, né? Falando aí de alguns presentes que ganhou, também se referiu aí ao relacionamento dos dois. E eis que veio novamente a re-re-re-re-confirmação de que eles terminaram. E Léo Stronda parece não estar sofrendo muito, né? Ele acabou dizendo aí que foi por incompatibilidade de agendas, né? Havia sido dito antes que seria por conta dos ciúmes dela, mas a informação oficial que temos aqui foi com uma incompatibilidade de agendas. E ele acabou aparecendo aí cercado de mulheres, as mulheres estavam ali curtindo com ele, dançando aquele negócio todo, em um barco, naquele naipe, naquele estilo. E, ao que tudo indica, ele está super bem, né galera? Agora vamos aguardar aí o decorrer dos dias para ver se haverá uma volta ou não, uma vez que algumas pessoas vêm especulando que eles vão voltar. Vocês acreditam nisso? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui separamos as notícias frias, não, 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 as médias, nem pensar apenas as hot notícias. Deixa aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal.